rapaz, hoje o negócio é de Santana, tá bom, eu acho que tá bom, vocês acham galera, tá bom? eu acho que tá bom, seu Lemuel, ah moleque, dá uma olhada no Santana, é um monstro, ave maria quem gosta de Santana, já se inscreve, deixa o like que o vídeo vai ser top demais, tudo bem meu querido? porra top, viu, é difícil ver esse carro, é difícil ver o seu nome, eu nunca vi esse nome é Lemuel, se existe outro Lemuel, deixa no comentário aí, o Lemuel, mais um Lemuel, eita que da hora e você já gosta das coisas diferentes, então já falou assim, mano, então já que é pra pegar um negócio diferente vamos pegar um GLSI monstro, completinho, como é que foi a procura desse carro? olha, foi embaçado cara, antes de eu pegar esse daí eu fui lá em Taubaté, cara, nossa foi em Taubaté, cheguei lá, vi o carro lá, um azul, ele é assim também, estourado o carro, podre, tá tudo lado aí demorei pra desistir, aí achei esse aqui em Itabonda Serra, Itabonda Serra, fui lá, falei pro cara mandar por e-mail as fotos, tudo certinho, mandei, ele mandar os detalhes, ver os detalhes, né, carro velho, você tem que ver os detalhes os carros vem com roda preta? roda não, roda dele é de liga mesmo é que, vamos falar, porque eu sou santaneiro também, e eu prosquisei há um tempão atrás um que quase deu certo o negócio, porque eu era roleiro, ainda sou roleiro, vai e tinha as rodas pretas, era um GLSI preto, agora que você falou que era Itabonda Serra é, eu acho que o anúncio era de lá, era um carro, era um Santana GLSI preto, com as roda preta roda preta então, ele vem com as rodinhas original rodinha original 14, né será que era o carro? Será que o cara vendeu as rodas? pode ser, cara, pensou era pra ser meu esse carro aqui, tá vendo? pode ser ele, amor, é o que da hora e aí você conseguiu achar aí foi ver o carro, gostou? gostei marcha marcha vamos lá mostrar como é que é o carro? vamos lá teto solar monstro, original, né, a diferencial desses carros é que o teto não é de vida não é de vidro, galera, muita gente olha e fala poxa, vidro, achei que era vidro não, ele não é de vidro e tá tão difícil que agora, meu o teto de lata tá mais procurado que o de vidro como é que pode? orra é o clássico, meu amigo você não acha mais cuidado nessa troca, fio então, eu tô querendo trocar por causa do mecanismo dele, cara eu entendo, porque o sistema dele é o sistema dele é um sistema mais antiguinho, né aí você quer colocar um mais novo e daí dizem que dá pra pôr ou passar de BR6 rapaz, eu tô pra te dizer que provavelmente tu vai se arrepender é que assim, é aquele negócio, né, mano faz parte é original do carro, né vai fazer o que? mas se quer pôr, já põe logo, é monstro tem que fazer a sua vontade, não é a vontade dos outros, não bonito o carro aerofólio, monstro cara, quais são as diferenças do GLSI é, pra os outros Santanas, vamos dizer assim GLSI, vamos lá ele é os bancos já mudam ele é meio meio que aveludadinho o tecido o tecido muda painelzinho é branco, fundo branco os caras falam que é do GTI pode crer olha aqui, ó o tecido que ele tá falando nessa parte aqui ó, como é que é macio que é tecido monstro painelzão branco olha lá, ó aí ele tem vidro elétrico vidro elétrico ar-condicionado direção hidráulica desembaçador e aí você colocou a moldura e um dois dinho ali pra fazer fazer a diferença na criança no carrinho, né o grande detalhe aqui da frente também é que o retrovisor é elétrico olha lá, ó comando lá de retrovisor elétrico tá monstro volantinho com regulagem volantinho com regulagem tem regulagem de altura? tem regulagem de altura olha, rapaz isso aí na época em 96 era luxo, né é ainda é, viu não, é ó, eu falo a verdade, cara é um carrinho aí ó, 96 e eu não troco ele pra um não é criticando, gente não é criticando desvalorizando vai por um golzinho aí G5 é um carro caro e às vezes o que tem esse daqui uma coisa que o Santana foi meu primeiro carro baixo o Santana eu era menor ainda cortado o mola primeiro depois nós fizemos a fixa e nós o menor pneu que tinha pra vender na época era 205 4017 era bolacha e eu vou falar pra você mesmo de mola cortada o carro ainda ficou macio é sacanagem o Santana é sacanagem depois nós fizemos uma fixa no meu carro e tudo mas foi o primeiro carro baixo que eu tive foi o Santanão eu vi o vídeo seu que você sempre comenta do Santana é, então é um carro que eu pego pra andar eu tenho uma nostalgia, cara cara, é um carrinho é da hora na época foi difícil achar os milhas meu, mas o Santana tava sem milha cara poxa, é difícil de até que esse daqui tá quebrado até a lente dele aí tem um cara que faz a reforma sabe, do cromo ali mas a lente não acha cara não, é umas coisas não acha tem umas coisas desses carros aqui que é embaçado eu vou falar uma coisa fácil que você imagina que seja fácil mas que não é fácil viu galera pra vocês aí sabe o que tinha quebrado no meu carro isso aqui meu amigo olha o que eu perdi aqui também eu fiquei quebrado eu perdi perdeu o difícil eu fiquei com o negócio quebrado na época não tinha não acha aí chegou um abençoado e sapecou essa lateral aqui aí eu falei ah, beleza já não achei lá agora me quebra beleza fui procurar pra comprar cadê? não acha acha paralelo é, não tinha e a minha é então e a minha puxa vida por incrível eu fico cagado muitos santaneiros aí vai vai condenar aí o cara meti o verniz vitral aí ó tudo original tudo artébica aí fiz essa cagada de passar o olha lá é tudo artébica nem dá pra ver santaneiro vai 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 criticar nós aí só que monstro mas tudo originalzinho carrinho farol da frente Cibier os pisca tem muita gente que pinta comprei original os pisca original da Cibier ah, os laranjinha os laranjinha uma coisinha assim o que você tem de roda e pneu aqui? rotinha dezoitinha a famosa não tem não tem outra opção vai orbital, né? não, mas casa não tem jeito o Santana e olha engole o gomo tá? e no conforto, né? engole o gomo no conforto como é que pode? bicho sacanagem o Santana outra coisa difícil esse spoiler lateral ele perde essas tampinhas cara eu já vi muitos isso aí pra achar também não tem eu já vi muitos tem feng está aí por enquanto não perdi olha que coisa linda vamos ver o cofre? tem uma coisa que eu achava pra comprar fácil que era esse coisinho aqui mas o meu voava chegou uma época que daí eu colei cheguei a colar ele aí depois que eu colei aí não voou mais mas também perdi toda hora cofre do Santana monstro ergueu o motor? motor ergueu aqui foi aquele serviço básico, né? aquelas marretadas nas caixas vamos ver se é a mulher não é então não é prioridade pra atender aquelas marretadinhas na caixa, né? que Santana não precisa de muita coisa, né? fazer longarina marretar ergueu o motor couro couro tem muito bichão é monstro lindo ABS original caramba, né, velho? ABS originalzinho do carro top ar-condicionadinho funciona direçãozinha hidráulica direçãozinha hidráulica é o carrinho todo no esquema ah, eu assim carro baixo, cara eu prezo um pouco pelo um pouco pelo pelo estado do carro tem que estar tem que estar baixo uma altura mas tem que estar pelo menos um pouquinho alinhadinho, né? pinturinha motorzinho e o pretinho e o pretinho pra cuidar, né, meu? difícil é passado, cara então quer que compre outro carro agora e tá duro de usar esse carro precisa mandar dar um polimentinho fazer um um trabalho nele, né? não, mas tá monstro Deus abençoe que carro liso top olha lá posso entrar aqui no motorista? dá licença olha lá Santana é o monstro painelzeira eita nostalgia, hein? aqui tem peça besta aqui eu não sei hoje como é que é pra achar que as coisas vão evoluir aqui que você falou, né? olha lá aqui aqui é a regulagem aqui regula pra descer olha lá desce e sobe tá vendo? eu não sei hoje se melhorou essas coisas mas às vezes você precisava de uma peça assim, ó tipo um detalhe do console aqui essa peça quebra pra caramba quebra, cara não tinha na época aqui hoje já tá melhor de achar, né? as coisas os caras já começam a fazer umas paralelas melhor é é duro de achar uma coisa que eu tenho que comprar é essa centralzinha aí, ó e acha? ah, acha paralelo, né? original às vezes você vai comprar tá quebrado o duro é que às vezes é complicado umas coisinhas uns detalhinhos que ó o cambinho e ali o carpete dele é cinza claro assim, original, né? aí eu mandei fazer o tapetinho também, né? pra ficar o tapete ficar mais ou menos parecido e escrever o Santana ali também, ó eu mandei bordar aí o Santana e GNS da hora top sensacional aqui a regulagem do retrovisor elétrico top é o carrinho monstro sensacional parabéns, viu, mano? valeu Lemuel Lemuel caramba, mano como é que é o nome? você tem irmão? tenho como é que é o nome dele? Jonatas ué? é não entendi você foi escolhido, né? foi escolhido que legal e por incrível que pareça meu nome é Lemuel Vitor até brinca, né? mas até hoje por que que não colocou meu nome de Vitor? é foda, velho aí o que eu fiz? eu tenho um filho eu falei, não eu vou colocar Lemuel não, eu coloquei o Vitor, né, mano? ah, entendi ficou com dó dele falei, eu vou colocar o Vitor mano, Deus abençoe desculpa a brincadeira, tá? mas você sabe que é só brincadeira mesmo não tem nada pessoal o carro é monstro lindo parabéns e é isso pegou no meu coração não teve jeito o Santana não é monstro se inscreve deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo tchau